Fala gurizada, tudo certo? Bom, o vídeo vai começar com um sol na minha cara, mas daqui a pouco ele baixa um pouquinho e já melhora um pouco a imagem, eu acho. Se bem que assim tá bom, né? Bom, os últimos dois vídeos que eu fiz foram falando sobre pneu, né? E aí mostrei o pneu que eu botei na minha moto, dei alguns feedbacks. E hoje eu queria falar um pouco sobre um outro detalhe que ajuda muito também na pilotagem esportiva, na tocada esportiva, né? Que é a calibragem do pneu. E aí, pra quem anda na pista, até a galera que toca esportivamente, assim, sempre dá bastante importância pra calibragem, tenta achar uma calibragem boa, que o pneu performe bem, que a moto se comporte bem, né? E aí todo mundo sabe que é um problema, às vezes, tu sair de casa, daí calibra o pneu no lugar, daí anda com a moto até tal lugar pra esquentar, e aí tu anda com a moto, muda a calibragem, porque quando o pneu esquenta, a calibragem muda, né? Isso é normal. A temperatura do pneu faz ele ganhar libragem. E aí a gente tá sempre naquela luta pra saber qual é a calibragem, quantas libras subiram depois que esquentou o pneu, quanto esquenta em tal percurso, qual calibragem é a melhor, como é que tu vai regular isso, e aí tem diferença de um calibrador pra outro, né? Bom, o que que eu fiz, então? Eu comprei um novo acessório pra minha moto, que é esse cara aqui, ó, bem compacto, bem pequenininho, ó, cabe na palma da mão, eletrônico, que é um medidor de calibragem de pneu. Comprei no Mercado Livre, depois eu mando o link pra vocês verem, caso vocês queiram comprar, parecido, né? Meu primeiro feedback sobre ele já é que o negócio parece bem vagabundo, é um plástico bem leve, assim, e, cara, ele parece um negócio bem vagabundo, porém, ele funciona, né? Então é isso que importa. Ele veio numa caixa totalmente solta, só dentro de um plástico, mas solto dentro da caixa. Então já fica o feedback aí, né? Já que eu paguei, eu comprei o negócio, eu já dou meu feedback bem sincero sobre o produto. O importante é que o negócio funciona, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí como é que funciona isso aqui, e se funciona, né? Eu ainda não consegui fazer um teste pra ferir ele com um calibrador mesmo, mas eu vou fazer depois, outra hora eu vou ver, e faço um outro vídeo fazendo um feedback sobre isso, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona então esse negócio, né? Primeiramente, eu aperto o botão e ele liga, ó, vocês podem ver que ele tá ligado, E aí, o que é que eu faço? Aqui eu vou dar uma outra dica pra vocês, que é a melhor coisa que eu já... Que tem na minha moto. Sem sombra de dúvidas, a melhor coisa que tem na minha moto, a melhor coisa que tu poderia colocar na tua moto, é esse pininho em 90 graus. Na traseira é muito bom, mas na dianteira é essencial, porque tem dois discos, né? E se torna inviável tu, com a moto quente ali, conseguir calibrar o pneu da moto, né? Mas bom, ó, podem ver aqui, tá desligado, né? O que que eu vou fazer? Eu aperto o botão aqui, ele liga, zerou, eu venho aqui, ó, mal encosta ele aqui, ó, encaixa bonitinho, ó, e deixa eu posicionar a câmera, ó. Ali deu. Cara, deu alguma coisa muito louca aqui, olha só. Ah, eu mudei. Nossa. Não sabia disso. Tu pode botar em bar e também em libras, pelo visto. Vamos botar aqui, ó. Eu não tinha visto em bar ainda, eu já tinha visto quando eu testei, quando ele chegou em libras, vamos ver. Não, KPA. Não sei o que que é KPA. Ah, agora sim. PSI. Agora é a medida que eu conheço, ó. Ó, vou botar aqui. Ali, ó. Marcando 36.2 libras. Até vou botar de novo pra ver uma coisa, ó. 36.1 libras. O que que é o problema disso aqui, tá? E eu acho que é de qualquer, qualquer medidor de calibragem. O grande problema é, quando tu coloca e tira, sempre perde um pouquinho. Então, o meu pneu, ele tava com 38, a última vez que eu mexi. Como vocês puderam ver ali agora, 36.2. de tanto eu mexer, tirar e botar, foi perdendo o libra. E aí, essa brincadeira de ficar, de ficar tentando botar e tirar, ele vai perdendo o libra. Mas, resumindo, basicamente é isso, cara. Ó, tu chega aqui, apertou o botãozinho, só encosta ali, e ele já te dá a libra. quanto mais preciso tu conseguir colocar o medidor, menos libra tu vai perder. Então, essa é outra dica aí, né? Se tu conseguir colocar bem preciso ali no pininho e já pressionar, ela já te mostra, tu tira rapidinho, tu perde poucas libras. Isso, tu vai verificar a libra aqui, não vai, tipo, ah, tem que ver se tá com 32.3 mesmo, né? Cara, pode jogar aqui arredondando, sabe? Ah, tá com 36, tá com 28, a não ser que tu esteja na pista, virando tempo e tal, aí sim, tu pode se preocupar com esses pontos, alguma coisa, né? Mas é basicamente isso, ó. Esse é um medidor de libragem, tem uns da Tramontina, tem umas marcas paralelas, depois eu ponho a marca desse aqui, que eu não lembro, mas não tem nada de especial, ó. O negócio é bem simples, inclusive na mão pegando assim, é bem vagabundo. Mas, é compacto, funciona, e era isso que eu queria, pra conseguir medir a libragem, quanto que esse pneu performa, como que ele performa, né? O quanto que, o quanto que ele tá ganhando de, o quanto que ele tá ganhando de libragem, aonde eu tô andando, né? O percurso que eu faço, então, eu achei bem interessante, ter um negocinho desse, pra conseguir fazer esse controle. E aí, a galera que anda mais esportivamente, sabe que, essas libras aí, faz uma certa diferença, né? Na pilotagem da moto, no comportamento da moto. E aí, pô, tu compra um pneu bacana, tu compra um pneu de performance, tu tem uma moto já bacana de performance, também, com a suspensão ajustada. Pô, cara, eu achei interessante, botar um, comprar um calibrador ali, pra conseguir medir bem, né? Porque, cara, de um calibrador pro outro, sempre dá diferença, sempre parece que tá com uma libra a mais, libra a menos, tu nunca sabe exatamente, como é que tá, a libragem do pneu da tua moto. Então, agora com isso, eu consigo controlar melhor, e aí, eu consigo ir ajustando alguns detalhes. Mas é isso, então, gurizada. Valeu aí, pra quem assistiu o vídeo até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!